E aí galera do Tecli, hoje tem Samsung, é o Galaxy 04e. Esse smartphone, gente, é o tipo de smartphone bom, bonito e barato. Se é isso que você está procurando, não quer gastar muito, quer comprar um smartphone aí para tua mãe, para o teu filho de repente, filho pequeno que gosta de jogar, gosta, está afim de comprar um smartphone e não quer pagar muito também por ele, que às vezes você quer usar o smartphone, mas não quer pagar muito. Então, está aí uma boa opção, que é o A04e. Ele já está sendo vendido no Brasil, foi lançado agora em 2023, portanto, é um smartphone novo. Então, fica aí a dica. Bom, vamos para as especificações técnicas, para você saber se realmente ele vai te ajudar no seu dia a dia, no teu trabalho, no teu estudo, enfim, se ele é o smartphone que você está procurando. Pode ser, hein? Anota aí. Android 12, é isso mesmo. Ele já vem atualizado com o 12 e muita gente já está recebendo, inclusive, o Android 13, que é a atualização do 12. E você pode ou não instalar essa atualização, você é quem decide. One UI 4.1, a 13 já vem com o One UI 5.1 também, e aí você decide se quer ou não atualizar. Por mim, eu não atualizaria. Deixa ele no 12, que no 12 ele vai ficar mais rapidinho. Por quê? Daqui a pouco eu explico. Vamos em frente. Altura, 16,4 de altura, 7,6 de largura, 9 milímetros de espessura, pesa 188 gramas, é plástico e vidro, portanto, é um smartphone relativamente leve, um bom custo-benefício. Vamos falar das redes. Ele é um dual SIM, portanto, você pode colocar dois chips nele. Ele é um quadriband, não é 5G, é 4G, e é um nano SIM, aquele chip pequenininho, que todo mundo já está acostumado com ele. Processador. O processador que tem nele é o MediaTek. Esse MediaTek é o MediaTek Helio P35. Ele é um MediaTek já de uns 6 anos, 5 anos atrás, 2018, portanto, não é dos mais rápidos, mas também não vai te decepcionar. São 8 núcleos, 4 rodando a 2.3 GHz, outros 4 rodando a 1.8 GHz. Ele tem a versão brasileira com 64 GB de memória interna. Tem uma versão externa, que vem de lá fora, com 128 GB, mas o que vem para o Brasil é de 64 GB, com 3 GB de RAM. É pouco? Para o Android, sempre 3 GB de RAM é pouco. O ideal seria 4, no mínimo 6, mas vai rodar boa parte do que você precisa para o seu dia a dia. Como eu já disse, é um smartphone básico, barato, não é daqueles que você vai gastar muito e comprar um smartphone muito completo. Ele é o básico para você rodar a rede social, para você navegar na internet, para você abrir ali o seu Instagram, o seu Facebook, e nada mais que isso, sem ficar fazendo muita coisa com ele, mas ele vai rodar aí boa parte do que você precisa para o seu dia a dia. Tela 6,5 polegadas, é uma tela HD, uma PLS LCD com 60 Hz de atualização. Câmeras, são 3 câmeras. Principal, 13 MP. Secundária, 2 MP. E a câmera de selfie, 5 MP. Você vai ter a estabilização digital na câmera principal, legal, né? Para um smartphone barato como esse. E na câmera frontal, nada mais, apenas o sensor de 5 MP e abertura 2.2 com autofoco. Tá bom? Foco por toque, tem flash LED e filma em HD. Nada mais que isso. Não tem Full HD aí não, tá? Só HD. Wi-Fi. Wi-Fi dele é BGIN, portanto é monoband, não é dual band, ele não é 2,4 GHz e 5, não é apenas 2,4 GHz, então a internet é um pouquinho mais lenta, não tem NFC, e roda um GPS a GPS, tá? Só nas antenas. Portanto, se você quiser usar ele com Uber, vai ter problema se você mora em locais onde tem poucas antenas de celular. O GPS dele é mais fraquinho, é isso que eu quero dizer. Acelerômetro, proximidade, não tem giroscópio e não tem bússola. Pessoal que gosta de jogar games aí com giroscópio, então ele não é o teu smartphone. Não tem TV, ele tem Wi-Fi Direct e Wi-Fi Hotspot, e uma bela bateria de 5.000 mAh. Muita gente já roda, já rodou inclusive nele Asphalt 8, olha só, jogo pesado. Conseguiu, não sei? Você pode tentar, de repente dá para o seu filho, para ele rodar jogos básicos, vai rodar numa boa. Preço está variando de 700 a 800 reais. Não vale mais do que isso, tá gente? Se encontrar ele por 900, 950, mil, não compre. É de 800 para baixo. Esse é o preço do Galaxy A04e. Não vale mais do que 800 reais. Então, se você encontrar ele por um preço acima, foge. Pesquisa bem na internet, então você vai encontrar ele com preços nessa faixa de preço que eu disse. 700 a... De 700 a 750. Esse é o preço ideal para ele. É um bom smartphone? É um bom smartphone. É básico, é básico. Você pode colocar um chip para expandir a memória dele, são 64 GB, você pode expandir para poder utilizar nas suas fotos, nos seus vídeos. Faz boas fotos? Faz boas fotos. Não são fotos espetaculares, mas faz. Bons vídeos? Bons vídeos. Tem até um estabilizador digital, que evita aquelas fotos meio tremidas. Olha, para o básico, gente, está louco de bom. Se você está procurando um smartphone barato aí na casa dos 700, 800 reais, fica a dica do Tecli para você investir o seu dinheirinho aí no Samsung A04E. Legal? Se já tem esse smartphone, já tem esse smartphone, se você tiver, deixa seu comentário aí embaixo. Muita gente fica na dúvida, quer comprar, mas não sabe se é bom ou se não é. E às vezes a tua opinião ajuda também a quem vai adquirir esse smartphone. Porque às vezes só o Tecli falando não resolve. O pessoal pensa que a gente está vendendo smartphone aqui. Não, a gente está dando especificações técnicas e indicando para você. Mas, de repente, a opinião de alguém de fora até tenha uma força ainda maior do que a nossa, que está indicando, sim, para você comprar, porque é um smartphone bom e barato. Hoje em dia, ninguém está rasgando nota de 100, então, fica a dica para você. Legal? Gostou? Já conhecia esse smartphone? Já tem ele? Se você já tem, deixa a sua opinião a respeito dele e até o próximo vídeo. Valeu!